O Senhor é o meu pastor, nada lhe faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilos, refrigera a minha alma, guia-me pelo esperito da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o meu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, por longos dias. Aleluia, glória a Deus. Volta aí no versículo 1 de novo, meu Deus. O Senhor é o meu pastor, nada lhe faltará. Quem é o Senhor, igreja? É o meu Deus, é o Teu Deus, é o Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. E quando falamos de Deus aqui, irmão, nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aleluia! É o Senhor, o Deus trino, o trino Deus. Aleluia! É o Senhor. O Senhor, o Senhor, que é esse Deus, que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Deus é o meu, é o Seu, é o nosso pastor. Quando Ele ensina a gente a orar, né, em Mateus 6, Ele diz, Pai, nosso. Então, o Senhor é meu e também é nosso. Aleluia! O Senhor é o meu, é o nosso pastor. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, irmãos, porque Ele deve ser temido. Senhor, porque é Ele quem nos comanda, nos governa. É Ele que tem o Senhorinho, a soberania sobre a nossa vida, sobre a vida das nações, sobre todo mundo. Aleluia! Senhor, o Senhor é o meu pastor. Esse sábado é atribuído a Davi. E Davi, antes de ser um guerreiro, antes de ser um rei, ele foi um pastor, talvez. E aqui Ele faz uma analogia da relação de Deus com o seu povo, usando a figura de um pastor, de um bom pastor, como o seu rebanho com as suas ovelhas. O Senhor é o seu rebanho com as suas ovelhas. Aleluia! E Jesus declara isso, já nos contéries, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, Ele ordena, e as suas ovelhas o ouvem e o seguem, porque conhecem a voz do pastor. E agora, o salmo vai ser interpretado nessa afirmação de que Ele é o meu, é o seu, é o nosso pastor. O restante do salmo, vai nos revelar o que aquilo não vai nos faltar, quando realmente o Senhor é o nosso pastor. Aleluia! Então, o versículo 2 agora, irmão, ela diz, você coloca aí, deitar-me faz em verdes pastos. É o pastor, irmão, você é aquele que conduz o rebanho até o local, o lugar, onde Ele sabe que tem alimento, que tem provisão, onde as suas ovelhas também podem descansar. E para isso, é Ele quem envia, que as ovelhas não sabem sair do seu abristo, e em busca de lugar onde possam encontrar o seu alimento. Por isso que existe a figura do pastor, que é aquele que vai, então, guiar e levar o seu rebanho a um lugar de descanso, de pasto, de alimento. Até porque, o pastor tem ciência disso, de que se as ovelhas não se alimentarem, elas vão ficar desnutridas, doentes, e, consequentemente, perecerão. Comece a imaginar o que Jesus é para você, que, de fato, a Palavra de Deus está nos revelando aqui nesta noite. Como é o senhorim do nosso pastor? Como é a relação de Jesus conosco? O que é que Ele não permite faltar na nossa vida, conforme a Palavra está nos dizendo aqui? O senhor é o meu pastor, nada me faltará. Paulo tinha consciência, tinha entendimento dessa verdade aqui na sua vida? Quando ele diz lá também em Filipenses 4.19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, falando com a igreja, aleluia, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Então, o senhor é aquele que sabe qual é a necessidade da sua ovelha, do que que ela está precisando no momento. Deitar-me, falha, do que dispara. A gente lembra os salvos, principalmente, Davi é o autor da maioria deles. E nós encontramos Davi, muitas das vezes, estressado, atribulado. Ele tinha muitos inimigos, ele estava sempre em guerra. Ele tinha uma família problemática também. Então, dá para ver que Davi tinha uma vida que, vez ou outra, ele estava vivendo um período de tripulação. E quando esse momento chegava na vida dele, ele tinha a certeza que o senhor, sendo um bom pastor, iria fazê-lo chegar a um lugar de descanso para a alma dele, para o coração dele, deitar em paz, em vez de paz. Deitar nos remete a essa posição de estar num lugar confortável para recuperar as energias gastas. Durante o dia, na nossa existência, deitar-me em paz e em vez de paz. O pastor, depois de uma caminhada com seu rebanho, sabia e sabe resolver, eles precisam recuperar as coisas, gasta na caminhada. Então, as leva a um lugar de descanso. Nesta noite, vergonha, não ouça. Talvez a gente aqui não sabe a fundo quanto tem sido a vida de cada um. Mas se alguém aqui, nesta noite, está se sentindo cansado, há um lugar de descanso. e o Senhor sabe te conduzir a este lugar. O Senhor sabe como fazer a tua alma repousar e encontrar o descanso que você precisa. Não é à toa que o Senhor diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então, não nós somos aleluia, um povo que não precisamos estar angustiados sempre. Andando desesperado de um lado para o outro por causa das tribulações da vida. Aleluia, em Jesus nós temos aleluia, a solução para todas as novas tribulações. Por quê? Porque Ele não é um pastor e bispo da minha alma, da tua alma. Ele sabe nos conduzir aleluia, a um repouso aleluia. E não só aqui, nesta terra, porque nós em Deus também está inscrito. resta ainda o repouso para o povo de Deus. Aleluia, há um lugar de descanso aqui na terra para você, do Senhor. E há um lugar de descanso na eternidade também. Resta ainda o repouso para o povo de Deus. E prosseguindo, o que não falta além de descanso, de provisão, de sofrimento para nossas necessidades, diz ainda o versículo 2, guia-me mansamente a água estrangulada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se a vida da ovelha já está trebulada, chegar na beira de um rio que a correnteza está forte, que as águas estão espumando, vai ser difícil ela conseguir saciar a sua sede. Então, para forçar é a melhor maneira da sua vida, beber a água é no lugar onde a água está tranquila, onde está calmo, onde não há torrente, mas há um rio sereno, um rio tranquilo, calmo, aleluia, como está aí na palavra, guia-me precisamente a água que é frio. Qual é a tua sede nesta noite? Já dois dias que ganham melhorar aqueles que têm sede. Qual é a tua sede? É de justiça? Você tem sido injustiçado? Alguém tem pisado você? Tem causado prejuízos na tua vida? E você não sabe como vencer as injustiças, os prejuízos? Você não sabe como suplantar aquilo que você mais deseja? A palavra de Deus para você é essa. o Senhor como teu pastor te guia te guia o lugar das águas também. E aí você não vai só beber da água. Aleluia, mas o Senhor vai fazer de você um rio também. Aquele que premia rio de água viva fluirão no céu de Deus. Aleluia, rio de água viva aqui não você inteiro. O poder é do Senhor, aleluia, o poder é do pastor da tua alma, da tua vida. Não é apenas, aleluia, saciar a sede da tua alma, é mais fazer, é fazer você também de um rio de água viva aqui nessa terra aonde muitos vão poder se aproximar de você, aleluia, e matarem a mesma sede que um dia estava matando sua alma. Aleluia, quem tem sede venha limpeva, porque aquele que tem em mim, como diz a Escritura, rei de água viva fluirão do céu em Deus. creio nisso, você não vai ser apenas um excedento, você vai ser um rio. Como só o 43 diz que há um rio cujas correntes celebram a cidade de de onde foi esse rio? Foi de você, que é de rio de água viva fluirão do céu interior. Pode se ver assim. Aleluia, esse é o poder de Deus manifesto na tua reagida, na vida daqueles que morreram. Aleluia, não anda somente a ir sentindo de uma coisa ou de outra, aleluia, mas se torna um instrumento de Deus no canal de Deus para saciar a sede do próximo do mundo. Aleluia, agora vencer por três. Aleluia, refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Eu já disse que Davi frequentemente a gente vê ele atribuado. Porque quando ele diz uma palavra dessa, refrigera a minha alma, é porque ele estava pequeno. Era uma ocasião que um filho dele usurpou o trono dele e não somente usurpou o trono dele, ainda fez ele se exilar do país. E não só isso, ainda formou um exército para perseguir o pai, o próprio pai e matar o pai. Quer uma tribulação pior que essa na vida? Você gera um filho, cria um filho, um filho quando está grande, se revela contra você e formam uma milícia para te matar. Aí você entende porque ele fala uma palavra dessa, refrigera a minha alma, porque viver uma situação dessa, ninguém precisa de diabo na sua vida, ninguém precisa de demônios levantando uma sua vida, quando o próprio filho é capaz de fazer uma tribulação dessa na vida do pai. Refrigera a minha alma o que tem de tribular. Aleluia, que o Senhor é o teu pastor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, vai ter refrigério para tua alma, essa tribulação não vai destruir você, esse mar revolto não vai fazer você naufragar, essa cova não vai te consumir, a chama não vai arder em você, as águas não vão te cobrir, porque o Senhor como pastor não deixa voltar refrigério para aqueles que refrigério e refrigério a minha alma guia-me pelas medidas da justiça. Quanto interessante, irmão, que quando um pastor, falando agora de maneira literal, aquele sujeito que cria demais, ele está conduzindo o seu rebanho, a sua manada por um caminho, ou levando para o aprismo, para o burral, ou para mudar a distância, ou para se alimentar, ou para se alimentar, ou para beber água, em algum rio, tranquilo, claro que muitos irmãos aqui já tiveram essa experiência de ver alguém assim, nesse orquídeo de conduzir animais de um lugar para o outro, né? E nessa experiência, eu acredito que nenhum irmão aqui já viu, né? Algum animal do rebanho ou da manada dizer para o seu pastor, para o seu guia, para o homem que estava ali à frente do rebanho e dizia, olha, não me dava por esse caminho, não, eu quero por aquele outro ali. Alguém aqui, não, viu isso? Claro que não, né? Primeiro que ele morra os lados, né? Mas às vezes ou outra tem um que não vai no fluxo, quer tomar outro caminho, mas quanto um animal age dessa maneira, como é que ele é identificado, irmão Marisa? De rebelde, né? Ou de teado, né? Porque saiu do curso. Aleluia. Então nós, irmãos, temos que aprender que guia-me pelas feridas da justiça, ou seja, guia-me pelo caminho ré. Então se nós colocamos o Senhor como o pastor da nossa vida, nós temos que seguir o caminho que ele traçou. Nós temos que andar após a espisada do pastor e bispo da nossa alma. Porque se a gente quiser andar por outra trilha, irmão, a gente não vai ser um desviado. Lá em Provérbios ajuda assim, a caminho que o homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. O próprio Jesus valeu isso que tem o caminho da salvação, da vida, que é o caminho estreito, o caminho apertado. E tem o caminho largo, que é o caminho da perdição, mas que conduz o quê? A condenação, a destruição, guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor só é pastor da minha vida, da sua vida, se o caminho que nós estamos andando não é o caminho que eu tenho vontade de andar, não é o caminho que eu quero andar, não é o caminho que eu escolhi para a minha vida, mas é o caminho que Deus ordenou para mim andar, para você andar, aleluia, porque não há caminho melhor do que o Senhor que eu tenho para a minha vida, para a tua vida. Então, muitas das vezes, não é fácil eu e você abrir a boca dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas chegando a aquele exibir, o guia-me pelas veredas da justiça, vamos ser frango, você está permitindo isso na sua vida, que o Senhor esteja te guiando pelo caminho e não pelo caminho do teu sentimento, das tuas emoções, dos teus achismos, do teus caprichos, da tua vaidade, dos teus sentimentos, para com isso em nome de Jesus, se é assim que você tem feito, por quê? Porque não adianta abrir a boca e dizer, não, pastor, o Senhor é o meu pastor, se você não é guiado por ele. Assim como é patético o que eu falei aqui, de que um animal jamais vai abrir a boca e dizer para o seu pastor, para o seu condutor, para o seu guia, não, me leva por aí, e não me leva por ali. Assim, da mesma forma é patético a gente. A gente dizia que o Senhor é pastor, mas a gente só muda do jeito que a gente quer. Guia e me transferindo da justiça. Justiça fala de retidão, daquilo que é correto, daquilo que está na palavra de Deus. Cristo é a nossa justiça. aleluia. Jeová disse que no, o Deus é a nossa justiça. Aleluia. Deus que é a retidão da minha vida. Então, fecha seus olhos agora. Se você pode viver de todo teu coração com tal fechado, para você Deus é Senhor, o meu pastor. Então, me guia. Guia-me pela tua esperança. É a vereda de justiça. É a vereda de santidade. É a vereda de amor. É a vereda de graça. É a vereda de vontade. É a vereda de misericórdia. guia-me por esta ferida, Jesus. Eu não quero ser rebelde. Eu não quero me desviar. Eu quero andar neste caminho. Aleluia. Irmãos, esse caso é santo. E a palavra de Deus que nenhum louco quando entra nesse caminho ele é fácil. Aleluia. Ele é nenhum louco. Aquele que pela ciência é considerada lebre mental. a palavra de Deus diz que nem os loucos errarão o caminho de Deus. Quando eu entro neste caminho. Nós vamos encerrar a palavra da hora. Aleluia. Versículo 4 diz Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morra não temeria mais. Então na condução do rebanho David sabia que havia vários haviam lugares perigosos lugares escuros sombra lugares onde alunos não chegavam e que ali ou tinha ladrões para roubar alguma das suas ovelhas ou tinha animais selvagens para decorar seus ovelhos e David como bom pastor sempre estava ali para proteger esses vales perigosos as suas ovelhas e ele mesmo diz que certa vez surgiu um urso ele foi lá e matou o urso outra ocasião surgiu um leão ele foi lá pegou o leão pela barra e matou o leão para que esses animais selvagens não viessem a devorar as suas ovelhas se ele não tivesse amor pelo repanho ele não ousaria enfrentar um urso enfrentar um leão para socorrer as suas ovelhas mas como havia amor nele pelo repanho ele se colocava entre o repanho e os animais rovais entre os ladrões vê se você consegue enxergar dessa maneira Jesus como teu pastor diante das tuas horas difíceis em que parece que você está num vale de sombra de morte e na verdade irmãos não tem como a gente escapar de um lugar desse navio eu digo escapar ou seja de não viver momentos em que realmente nós temos que atravessar o vale o vale da sombra da morte fala realmente de quando nós estamos existindo no dia mal como diz Paulo estamos vestindo numa hora difícil parece que forças contrárias malignas vão destruir vão suplantar mas mas para aqueles que tem que o Senhor baixou a Bíblia diz ainda que o longe ou andasse pelo vale da sombra e da morte não não temeriam mal algum não importa qual seja o que eu fale o que importa é que a palavra está falando ao meu ao seu ao nosso coração nesta noite aleluia independente do que a gente tem que atravessar ou já esteja atravessando aleluia não precisamos temer mal como aleluia e por que não pastor aleluia porque o Deus seu o nosso pastor é o teu todo é aquele que pode aleluia acabar com todo o mal que surgir no vale da nova existência ele tem poder para isso aleluia aleluia você pode estar só no pó no vale como Ezequiel diz o vale cheio de óculos que era o povo de Deus naquela visão sem princípios para não 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 era a situação do povo de Deus no dia de Ezequiel mas Deus disse poderão reviver estes onças essa gente toda aí que diz que já está morta se é curada e que não tem mais esperança para eles vocês acham que eles podem reviver Ezequiel Senhor tu sabe é o que sei então profetiza sobre este vale e diga aos seus secos ou via a palavra Jesus aleluia 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 de Deus entregue o teu coração aleluia e você permitir essa noite que o Espírito Santo sobe na tua vida aleluia você vai ser vitorioso mesmo ainda não sabe porque porque o Senhor está contigo aleluia 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 que maravilha o teu Senhor comparto não falta proteção não falta cuidado não é à toa que o Salmo lá o 120 muito aprendiz aleluia Deus é como o guarda do Seguiel aleluia da minha alma ele é como uma sombra ao nosso lado ao nosso direito ele é aquele que embarca a nossa entrada a nossa saída ele é aquele que não hospedeja não dorme não cochila aleluia porque é ele quem está sempre de prontidão creia nesse Deus aleluia aleluia você não vai entender mais o vale do perigo aleluia a morte coisa alguma quando você tem o Senhor como o teu pastor o Senhor o Senhor vai ser ele é um o Senhor , o Senhor como o Senhor que é ele